Tiago é amante de atividade física e luta de MMA. Garante que tem uma alimentação saudável, mas não abre mão dos suplementos alimentares. Eu faço uso dos dois, né? Porque é muito puxado, na verdade é complementação alimentar, né? É muito puxado você fazer um treino aqui, você chega em casa, você vai lá, faz o seu suplemento, é um complemento. Raimundo pratica as mesmas atividades. Raimundo admite já ter usado suplementos, mas atualmente está mais focado na alimentação. Eu particularmente prefiro a alimentação, porque com a alimentação a gente vê o que a gente realmente consegue só nós mesmos. A questão da suplementação eu uso mais em período de preparação para a luta, já fiz esse uso no passado também, mas hoje em dia eu prefiro mais a alimentação. O ser humano necessita de macronutrientes, que compõem a maior parte da alimentação e são responsáveis por fornecer a energia necessária para manter o corpo funcionando. Nesse grupo estão os carboidratos, as proteínas e as gorduras. A nutricionista Patrícia explica a importância de manter uma alimentação saudável. Para assim fazer com que você prolongue sua vida e não venha a ter, não descubra mais tarde doenças. A gente sabe que uma alimentação saudável e seguindo uma atividade física a gente pode evitar muitas doenças, inclusive a obesidade. Se alimentar de forma adequada, necessidade de toda e qualquer pessoa, principalmente aquelas que praticam algum tipo de atividade física. Estas ainda optam por suplementos alimentares, mas é preciso ter cuidado para não exagerar na quantidade ingerida diariamente. O que poderia complementar a alimentação pode se transformar em uma bomba no organismo, explica Rafael, que é gerente de uma loja de suplementos naturais. O suplemento você tem que levar em consideração que eles são voltados para atletas. Nem sempre pessoas necessitam daquela quantidade de proteína ou de carboidrato, certo? Então, o pessoal tem que procurar um nutricionista voltado, principalmente na área esportiva, e para lhe indicar se ele está precisando ou não daquela proteína ou daquele substrato energético. O importante é lembrar que os suplementos disponíveis no mercado não são capazes de substituir os nutrientes que se adquirem a partir de alimentos reais, e que a atividade física contribui para uma vida saudável.